Eu não nasci pra trabalhar como CLT Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abri meu only foz e é foto que eu vou vender Abri meu only foz e é foto que eu vou vender Eu não nasci pra trabalhar como CLT Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abri meu only foz e é foto que eu vou vender Abri meu only foz e é foto que eu vou vender Eu não nasci pra trabalhar como CLT Abri meu only foz e é foto que eu vou vender Abri meu only foz e é foto que eu vou vender Abri meu only foz e é foto que eu vou vender